Só nesta segunda e terça no ABC tem óleo de soja com cor de novecentos ML, dois e trinta e nove, filé de peito de frango, seis e noventa e nove o quilo, refrigerante Del Rey, dois litros, um e sessenta e nove, amaciante IP, dois litros, quatro e vinte e nove. Natal Super Completo ABC.